Chegou a hora! Chama todo mundo pra ficar ligado com a gente, tá bom? TV Pitagnoalí, programa Seu Talento é Másico, está no ar. É maravilhoso saber que todos os dias você está em nossa família, ligado com a gente. E aqui comigo tá ela, maravilhosa, linda, Elka Viana. Olá gente, em nosso programa de hoje tem um convidado em especial. Aos dois anos de idade eu perdi a visão, mas a sua história de vida é divertida, emocionante e de superação. José Maurício Andrade de Oliveira, mais conhecido por Maurício. É amante da música, amante do esporte, adora futsal. Correto, Maurício? Correto. Conta pra gente o que você descobriu em ter na sua infância. Bom, na minha infância, eu perdi a visão há dois anos. Aí, em detalhe então, eu fui estudando estudos de cérebros. E lá foi onde eu descobri o avô pela música e pelo esporte. Maurício, qual a patologia ocasionou a perda da sua visão? Bom, há dois anos de idade que eu havia se vivido. Eu tive o apoma, o arívio. Infelizmente, eu tive que estar aí no olho, para que não houvesse possibilidade maior. Isso te limita, te impede de realizar atividades? Não. Limitação, todo mundo tem. Quem é que não tem limitação? Mas, o que me faz a motivação para exercer minha profissão e também o meu azer, é exatamente o querer, né? Mesmo com a deficiência visual, o Maurício te dá uma lição de inveja. Mas antes, a Eliane Gabriela vai dar um recadinho pra gente. Se você gosta de andar sempre na moda, a dica é essa. Abriano Moda Fashion. Avenida 21, Loja 20C, Gerenciate 2, Pacatuba, Ceará. Abriano Moda Fashion, a loja que veste os artistas. Participe com a gente, mande sugestões, pergunte para os nossos convidados. Maurício, de que forma o fato da criança ter ficado século na sua vida? Comutou minha vida, foi eu ter que estudar no Instituto. Eu tive que dar seguimento, né? Minha família teve anos atrás de cinco meses. Daí, então, eu dei os meus passos para aprender algumas coisas na vida. Até a educação que eu tenho. Aí, lá fora, eu faço uma coisa assim. Minha música, tudo esporte. E também, lá onde eu ponho o pontapé inicial, para que eu concluísse o meu sininho grauco. Minha composição, um pouco da trajetória, né? Porque eu estou tentando ensinar a vida até agora. Vamos agora postar um talento do Maurício. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Depois desse maravilhoso som de Maurício Esse desafio que o Maurício está mostrando aí para todo o povo brasileiro Vamos dar agora as perguntas dos internautas É com você, Ana A internauta Ana Paula de Fortaleza pergunta Você sofre algum tipo de preconceito no dia a dia? E quais as maiores dificuldades que você enfrenta em casa e na rua? Eu preconceito, claro que todo mundo enfrenta Mas eu faço de conta que eles não existem Embora eu saiba que eles existem Hoje em dia até que são mais camuflados As pessoas já tem um pouco de conhecimento a mais do que a gente vive E por isso eu procuro superar Sem problemas As dificuldades que eu tenho No acesso às linhas Existem as bairras tectônicas Mas como a gente tem a bengala Ela serve para nos guiar Para que a gente não possa se machucar É só saber usar da forma correta E também no atravessar as avenidas A gente tem essa dificuldade Porque nem todos os autógrafos Tendo sinais sonoros E também eu gesto de cor Para que alguém apareça Para me ajudar a atravessar a avenida Até chegar no meu destino Como foi que surgiu essa paixão Esse amor pelo esporte E essa vontade de praticar o futsal? É, surgiu no Instituto de Sébos Comecei a praticar Com mais ou menos sete anos E eu brincava até mesmo dos adultos Futsal A gente joga uma bola Que ela faz um balu Para que a gente possa Poder dominar Para passar uma jogada Daí é o que surgiu O interesse do futebol salão E também Sempre o Instituto Ele proporcionou Para que a gente pudesse Conferir A gente tem Inclusive títulos lá fora Campeão do Mundo Leste Daí foi o que surgiu O meu endereço Eu acompanhando Os meus amigos Jogando Porque lá no Instituto Tem uma quadra Aí ao escutar O baluinho da bola A gente Criou aquele gol Que é o meu caso Lá no Instituto Antigamente não tinha A bola adaptada não Assim com um guiso chamado O que que fazia? Pegava uma bola dentro de leite E colocava tampas de refrigerante Ao redor dela Mas é só logo pelo esporte Que faz isso Daí então Foi que surgiu A bola adaptada E foi daí O que surgiu logo pelo esporte O que nós estamos vendo Você é sanfoneiro E é convidado Para participar Em diversos eventos Poder de forró E quando na época No Rio de Janeiro Você também é convidado Para os regionais Como é que foi isso? Como é que surgiu esse convite? Em 1997 Em 1997 Surgiu o interesse Para eu tocar sanfone Então já só na rua Eu nem gostava do instrumento Mas aí devido a necessidade Resolveram montar uma banda de forró Da banda de forró Que eu trabalhei Que foi a Briga de Roça Me convidaram Para tocar em um grupo de um Também Já só na rua É o laborato dos meus cartilhos Aí Desde lá então Eu sou convidado Para fazer eventos Assim Eventos particulares Pois é Eu não sei que eu Eu não sei Maurício Como é que é você No meio de tantas pessoas Connozeiros No meio de tantas esportistas Ter destaque Nessa sua profissão Tendendo dizer Bom É A questão Daí no que eleito É a originação Então quando a gente quer A gente consegue Mas se a gente ficar comemorado Aí o que eu fiz É muito difícil O segredo é esse É a obstinação É não desistir Isso eu recomendo Para quem está começando E para quem está seguindo Não brinca, desista Depois desse bate-papo Maurício A derrota que você Ouvir o som Da safona de ouro de Maurício Vamos lá Maurício Vamos lá Maurício Vamos lá 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 Com o Luiz Gonzaga fazer um doido, né, Maurício? É, quem sabe, né? De repente, se ele aceitar o convite para a produção do programa de vocês, quem sabe? Eu tenho vontade de conhecer ele, mas de vontade eu admiro. Então, vamos lá, Maurício, faça você mesmo o convite para o nosso amigo Valônios. Ô, Valônios, um abraço para você, eu admiro o seu trabalho e se possível, eu gostaria de um dia fazer um doido com você, para que eu pudesse até mesmo aprender um pouco mais com você. Então, eu admiro o seu trabalho e sei que você é um cara simples e ruim. Então, tá aí, nós vamos colocar a produção para entrar em contato com o Valônios e quem sabe realizar aí esse encontro entre Maurício, o fã do Valônios e aí o Valônios prestigiando aí esse encontro. Vamos lá? Manda ver. Ficou muito fácil para você participar do nosso programa Seu Talento é Massa. www.tvutaguari.com.br ou pelo telefone na sua tela abaixo. Qual a mensagem que você passa para as pessoas que têm as mesmas necessidades e as mesmas limitações que as pessoas? A mensagem que eu deixo é que nunca desistam. É que procurem superar as dificuldades com humildade e quando tiver alguma dificuldade não não hesite em pedir ajuda de alguém. Porque se a gente não não pedir ajuda das pessoas já mais a gente consegue vencer as maneiras e conseguir os objetivos. Você já sabe como participar. Ligue para a nossa produção 8904-3473 ou o vídeo do telefone que está aqui na sua telinha a produção da TV que está amanhã. E aí, gente? Até a próxima, galera. E aí, gente? E aí, gente?